Na cidade de Salvador, na Bahia, mas moro atualmente agora na cidade de Belém do Tará. Amém? E como muitos já sabem, Deus tem um propósito meu aqui nesse lugar com a minha família. Então vamos deixar Deus trabalhar. Amém? Eu sou o pastor Alain Xavier e quero compartilhar já com a igreja, se você puder ficar de pé, em nome de Jesus, o livro de Daniel, capítulo 3, uma mensagem que muita gente conhece. Creio que Deus vai falar contigo nessa noite, de um modo sobrenatural. Prometo que não vão fazer nada da minha parte, se não da parte de Jesus Cristo. Queria pedir ao tecladista que Deus usasse o seu dentinho aí, deixe a Deus me usar. Amém, Lá? Queria agradecer ao presbítero Dalles, os demais pastores que estão aqui nesse lugar, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler até do 3, até o versículo 6, em nome de Jesus. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados e a largura de 6 covados. O rei Nabucodonosor levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei mandou a juntar os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, concilieiros, oficiais, de todos os governadores da província, para que viesse a inauguração, a consagração, Aleluia, desta estátua, Nabucodonosor tinha levantado. Então, se a juntaram os prefeitos, presidentes, tesoureiros, conselheiros, governadores da primícia, e vieram a consagração da estátua que o rei tinha levantado. Estava em pé, diante da imagem que o rei tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz, ordenando a todo o povo, nação, gente de toda língua, que quando ouvisse o som da buzina, o som da trombeca, da harpa, todos tinham que se ajoelhar quando escutassem a música. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você quiser fechar sua vida, feche. Se você quiser deixar ela aberta, deixa. Eu quero te convidar, nesta noite, a orar em nome de Jesus Cristo. Quero dizer para a igreja que eu sou o Pentecostal até o Tretano. E eu creio que a senhora hoje vai pegar a fome, porque ele está aqui, o Todo-Poderoso, em sua magia, de Edad Sarat. Ele é, aleluia, o verdadeiro convidado especial desta noite, porque sem ele, eu e você, nós somos nada. Fez os teus olhos e ora comigo. Poderoso Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacob, nesta noite, esta noite de quarta-feira, aleluia, estamos aqui nesta noite reunidos somente para engrandecer o Teu nome, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, se tiver algum demônio, meu Pai, neste local, que saia agora em nome de Jesus, porque se não sair, vai ser queimado com a Tua glória e com o Teu poder, que há de se manifestar neste lugar. Pai, vai fechando cova, Pai, vai derrubando, aleluia, muralhas, barreiras, vai tomando cada um aqui, meu Pai, nesta noite, vai entrando com providência neste decanto, porque entrou pessoas aqui nesta noite, precisando de resposta, e nós cremos que esta noite, é a noite do avivamento, é a noite, aleluia, da cura espiritual, é a noite do refrigério, nós cremos nesta noite, que o Senhor já está passeando, na nave desta igreja. Vai fazer do Teu poder neste lugar, Pai, que eu venho a diminuir, que o Senhor venha a crescer, meu Pai, neste lugar, que eu venho a desaparecer, e o Senhor venha a se manifestar, com a Tua glória e com o Teu poder. Aleluia! Aplauda a Jesus e pode ser aceitado. Irmãos, muitos conhecem esta passagem, muitos devem estar dizendo assim de novo, esta mensagem, a Palavra de Deus não se renova a cada dia, mas o que se renova, é a sua misericórdia de Deus. E eu creio que muitos já escutaram, mas nesta noite você vai escutar, de um modo diferente, porque Deus está renovando, aleluia, a sua misericórdia, e você vai entender ela diferente. A Palavra de Deus diz que o rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, a Bíblia diz que ele levanta este homem, este rei chamado Nabucodonosor, aleluia, e este homem tem um poder imenso, este homem tem um poder na palma da sua mão, ele pode fazer o que quer, na hora que quer e como ele quer. Nabucodonosor, manda fazer uma imagem alta de ouro, aleluia, manda fazer aleluia, para que todas as pessoas, que passassem naquela praça, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo, todas as pessoas que passassem, quando a probeta tocasse, quando a arpa tocasse, eles tinham que se ajoelhar, eles tinham que se prostar diante daquela imagem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas a Bíblia dá, a minha Bíblia diz, que na inauguração, aleluia, desta imagem, ele começou a chamar, todas as autoridades daquele local, ele começou a chamar os governadores, os conselheiros, começou a chamar os dirigentes, começou a chamar, aleluia, todo aquele povo, para a grande inauguração, daquela estátua, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas tinha três homens, que escutaram essa história, tinha três homens crentes, tinha três homens, aleluia, obedientes, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, que nós não devemos, nos ajoelhar, perante imagem alguma, sabe por quê? Porque ela tem olho, aleluia, mas não vê, ela tem pé, mas não anda, ela tem boca, mas não fala, ela tem ouvido, aleluia, e não escuta, o que que ela pode te oferecer? Nada, somente o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que morreu na cruz, e ressuscitou no terceiro dia, pode te dar algo, verdadeiro para a tua vida, aleluia, porque é ele que cura, porque é ele que transforma, é ele que renova, porque a vida diz que o seu nome está acima de todos os nomes, a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, de só o Senhor é Deus, de só o Senhor é Deus, quem crê nisso, dá glória a Deus, levanta-nos da porta acima, e pode ouvir o nome de Jesus, os soldados ficaram sabendo, que esses três homens se negaram a se ajoelhar perante Nabucodonosor, a sua imagem, a sua estátua, chegou ao ouvido do rei, a Bíblia diz que quando levaram os três homens para ter frente a frente com o rei, ele falou, você não está vendo o decreto que foi feito, por que vocês não querem se ajoelhar? creio eu, que Nabucodonosor, aleluia, ficou olhando, para a resposta daqueles três homens de Deus, aqueles três judeus, esperando alguém responder, creio eu que responder, não vou dizer que estou lá vindo, é só para você entender, nós, só adoramos, um Deus, nós, só adoramos, um verdadeiro Deus, aleluia, nós, não vamos, nos prostar, diante, aleluia, da tua imagem, sabe o que Deus está dizendo aqui? nós, não devemos, nos prostar, diante a dificuldade, nós, não devemos, nos prostar, aleluia, diante a crise, diante a falta de dificuldade, diante a falta de saúde, nós, não devemos, nos prostar, para Satanás, porque no deserto, que nós temos a vitória, a vitória, a vitória, não está no começo, não está no meio, ela está no final, Deus, não vai te tirar do deserto, Ele faz você passar por Ele, passa por Ele, dando glória, mas tudo é fácil, eu sei, não é fácil, não estou dizendo que é fácil, porque tem gente que fala, quer aceitar Jesus? e quem quer aceitar Jesus, pensa que tudo é fácil, que é maravilha, você não vai ter mais problemas, o dinheiro não vai faltar no banco, no bolso, você pensa que ninguém, ninguém vai ficar com raiva de você, quando você aceita Jesus, quando você é escolhido de Deus, quando você é eleito de Deus, quando você levanta a tua mão, para o todo poderoso, o diabo fica furioso, ele fala, eu perdi mais uma alma, aí ele vai começar a tacar a tua vida, e é porque, porque a gente mais ama, é pela mãe, é pelo pai, é pelo filho, é pela filha, é pelo esposo, é pela esposa, é pelo melhor amigo, é aquele que bota a mão no prato, que decepciona a gente, pastor, prove isso para mim na Bíblia, Judas, comia, andava, dormia, e Jesus falou, aquele que bota a mão no prato, comigo, é esse que vai me cair, não é fácil, Jesus não disse que seria fácil, para o contrário, difícil, mas aquele que permanecer fiel, até o final, esse herderá, a coroa da vida, João 1,12 diz, bem-aventurado é o varão, que sofre tentações, porque depois de ser aprovado, recebe a coroa da vida, cabe a mim, a você, a perseverar, bastou o senhor, atentou que existiu alguma vez já, um pai, vendo o seu filho, crescer uma criança normal, de repente, aquela criança, começa a ficar esclavo, começa a perder seus movimentos, hoje, não anda, não fala, não senta, não engatilha, como é que fica o coração de um pai, o coração de uma mãe, vendo o seu filho, bom, e de repente, ele está ruim, como é que você escuta, do médico dizer, ele não tem mais jeito, nós não podemos fazer mais nada, não é fácil, se você pensa que é fácil, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser ovelha, pode ser presbiter, pode ser quem for, mas não se esqueça, que tudo é, a plena vontade, de Deus, e eu desesperado, mas crendo na vitória, quem estava aqui domingo, quem viu o que aconteceu, aqui domingo comigo, para aquilo ali, aconteceu meu amigo, isso é fruto de muita oração, isso é fruto de jejum, isso é fruto de fé, porque sem fé, é impossível, agradar a Deus, arrastou o cabelo, desenganaram ele, assim como o Nabucodonosor, ficou sabendo, que os três, não iam se prostar, diante de imagem, ele falou, pode preparar, pode esquentar, sete vezes, mais a fornalha, porque vai todo mundo, virar churrasco, a Bíblia narga, empacotaram eles, todos com a túnica, suas roupas, seus chapéus, aleluia, aleluia, glória a Deus, estava tão quente, presbítero, que quando eles chegaram, antes de chegar na porta, vários soldados morreram queimados, aleluia, os soldados morreram na porta, e os três passaram pela porta, aleluia, aleluia, olha a porta estreita aí, que os três estavam passando, não está escrito, mas eu posso ver, aleluia, eu posso ver, eu posso imaginar, os três andando em fila indiana, dizendo assim, eu sei quem eu tenho crido, eu sei que ele é fiel, para me salvar, creio que eles podem ter cantado, o hino da árvore cristã, eles andando com soldados, eles cantando, soldados somos, de Jesus, aqueles homens andando no corredor da morte, os médicos diziam para o meu filho, que não tinha mais jeito, e eu desesperava, uma desesperada, não é fácil para um pai, não é fácil para um ser humano, que está no corredor da morte, mas não se esqueça, que aquele que tira a vida, é aquele que dá a vida, não se esqueça, que o teu Deus, o meu Deus, o Jeová-Girê, o Deus da providência, ele é o juiz do juiz, ataca o canário, ele é o advogado dos advogados, ele é o médico dos médicos, é fé, sem fé, é impossível, agradar a Deus, não deixa ninguém tirar a tua atenção, está descendo algo do céu, sobrenatural, a glória, xixi, falta o máximo da glória, basta tua a peça, tento do céu, não se esqueça, não se esqueça, mas não se esqueça, eu não sanato, você gostaria da Jesus, mas não dá a heuremonia, não se esqueça, Mas estamos aqui Deus abre uma porta Manda muita gente para a cidade de Recife Estado do Pernambuco E mandando a gente para São Paulo direto Querendo dar-nos para São Paulo Eu vim entregar uma vigia na Contrambular em Belém Quando eu cheguei no gabinete do pastor Pastor Marcos Estava sentado com outros pastores de outras igrejas Em Belém de Deus Tudo bem que está encostado Só não mante Acredita no milagre, no poder Amém? Eu não quero virar picolé Eu quero virar churrasco, coixinho, queimado Mas era a presença de Jeová Chegou lá, senhor Você vai para onde, pastor? Para São Paulo Eu vejo Recife Só o farol entendeu O estado de Pernambuco A cidade de Recife Só tem a glória Para minha família Tu vejo São Paulo, pastor? E quando eu sei que não é carne Que é Deus que está falando comigo A lágrima cai na hora Mas quando eu vejo que a carne Eu recuo o olho para cima do olho dele De um sai daí, satanás Ele falou assim Meu vejo no Recife O olho caiu de... E eu te digo uma coisa, pastor A hora que tu chega lá Deus vai fazer, aleluia Algo sobrenatural na tua vida E eu te digo uma mulher E na vida do teu filho Eu vejo que eu já tocando no teu filho E já começa a cura Para o partido de rua Cadê a equipe do circo de oração aí? Aleluia Dá um sinal com a boacinha Mulher de Deus, comece a interceder Que a poma de Jeová vai cair aqui hoje A gente não sabe disso Do que vai acontecer Levanta o teu dedo de profetiza E começa a orar Com quem Deus vai fazer O milagre aconteceu Olha eu aqui Minha esposa conseguiu oito Conseguiu as passagens Eu consegui minha passagem Deus falou que ia preparar tudo Nós fomos internar ele lá No Oswaldo Guso O presbítero dava comigo E ele escutou da boca da médica Que só ia fazer a biópsia E ia voltar para casa Fiquei triste de novo Falei Não iam fazer um estudo com ele Não era aqui que ia acontecer Deixar de acontecer Vocês podem esperar o resultado Lá em Belém Falei Não é justo Cheguei domingo Eu vou embora agora Eu fui lá na praia Juntaram de tubarão E digo Meu Deus Não está certo nisso E fui orar Primeiro murmurei O mal do crente é esse E querer proteger com Deus Diga para o teu irmão A sua irmã A sua irmã A sua irmã E não põe o Deus Que tu serve na parede Sabe por quê? Diga para ele Não põe o teu Deus Na parede Diga por quê, pastor? Porque ele não é quadro Para ficar na parede Sabe por quê? Aleluia 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 Quando eu estou em casa Eu abro no jejum Orei O pastor Thales Meio O pastor quer tomar café Eu digo Não, Raral Ele, dona Patrícia Que está aqui Eu já acordei uns Dez quilos Depois que eu cheguei Aqui em Pernambuco Olha Eu digo Não, dona Bença Saí com ele Pela manhã Ontem isso E ela manda um áudio Falou assim Irmão Tu lembra Que a médica falou Que o nosso filho Só ia fazer a biópsia E ir para casa Eu digo Não, ela falando, né? Pois é Pois agora Ele não vai só mais Fazer a biópsia Vão fazer Todos os estudos Completos Dele aqui Olha Para você entender Vão revirar ele De uma vez Se desabeçar Porque Deus Provenciou Aleluia A oração Ela é a chave Da vitória Ela começou a orar Ela começou a orar A igreja começou a orar Deus te mandou E tem mais A médica chegou hoje Falou Mãe Tega todos os documentos Tira a chave Esse endereço De tudo Que nós vamos Entrando a ele Para a ACV Olha a Deus Olha a Sadaque No corredor No corredor Os soldados Jogam ele Entra pela porta Creio eu Que Nabucodonosor Está ali no seu trono Porque trono Quem tem É só Deus Está ali no seu trono Sentado Creio eu Tomando aquela água De cor Quando de repente Ele começa A escutar O escante O estranho Quando de repente Ele começa A ver uma barulhada O que é isso Que está acontecendo? O que é isso Que está acontecendo? Fulano Peltrônica O que é isso Que está acontecendo? Patrão É lá da fornalha Está tendo algo Esquisito lá Eita joa Está tendo algo Esquisito lá Creio eu Que Nabucodonosor Está aceitável Creio eu Que quando ele Começa a ver O barulho Mais aleluia intenso Quando ele Vê um barulho Maior Ele se levanta Pela janela Ele olha para baixo Ele diz assim Soldado Soldado Não era três Que a gente Vinha colocado Na vonária Sim patrão São três Mas como três Que estão vendo o quarto Eu estou vendo o quarto Passeando Na vontade Eu estou vendo o quarto 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 Aleluia Eu estou vendo o quarto Eu estou vendo o quarto Eu tô muito dado Só quem acredita Glória a Deus Glória a Deus Se tu entrar pelo fogo Tu não vai te queimar Glória a Deus Se tu for pela água Tu não vai te afogar Glória a Deus Deixa eu te dizer algo nesta noite Eu não sei como foi que tu entrou aqui Eu não sei se tu entrou abatido, abatida Eu não sei se tu entrou aqui querendo se matar Querendo se separar Eu não sei se tu acabava com aleluia Pra pedir demissão e no teu emprego Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite Tu vai sair daqui renovado Tu vai sair daqui renovada Sabe por quê? O homem de branco está passeando aí do teu lado O homem de branco está querendo pegar na tua mão Só pra... Glória a Deus Glória a Deus De glória, de glória Glória, de glória Glória, de glória Glória, de glória E esse que ele fala Este é só o nosso Deus A quem servimos Pode nos salvar Só Deus pode te salvar Só Deus pode resolver o teu problema Só Deus pode dar um final na tua casa Eu queria que tu ficasse de pé agora dando glória Solta tudo na tua mão Eu queria que tu seja Só 20 10 15 minutos Para entrar no microfone agora 10 minutos Solta tudo na tua mão Começa a fazer o exercício aí espiritual Fala assim Senhor Fala comigo Fala comigo agora Fala Senhor Começa a me usar Não sei como eu falava Mas em mim eu sou estranha Deus vai te renovar agora Eu peço agora Mas intercessora do cinto da oração, que pode aonde se põe, porque Deus vai agir. Tome a tua fé. Fecha o olho. Você quer sentir rápido a bênção de Deus? Fecha o teu olho. O que é fechar o olho? É você entrar em intimidade com Deus. Você quando fecha o teu olho, você se desliga, aleluia, no mundo. Se desliga do vizinho na direita, se desliga do vizinho na esquerda. Deus vai passear do teu mato, o Espírito Senhor de Deus está aqui, para fazer um milagre na tua vida agora. Uma mulher no Rio de Janeiro, o olho fechado, por favor, a igreja. Porque eu creio que os senhores vão ser renovados agora. Eu creio, fique em espírito, fique em espírito. Sabe, fique em espírito, fique em liberdade. Todo dia, de manhã cedo, esta mulher ia pregar o circo de oração, ia orar, perdão. Ela orava, todo dia. Só que quando ela saía, ela preparava o café dos seus filhos presbíteros. Uma de quatro anos e outra de seis anos. Ela preparava, deixava, fechava a porta da casa e ia embora. Para a igreja orar. Teve um belo dia que ela se acordou atrasada. Começa a glorificar o nome de Deus. Começa a dar glória, aleluia, começa a dar glória, aleluia. Ela acordou atrasada, ela fez o café, saiu de casa e esqueceu de fechar a porta. Quando as crianças se acordam, elas saiam para brincar no quintal. E no quintal tinha uma cisterna, que no Nordeste todos conhecem muito bem. Tinha um poço. Para a gente é poço, uma outra cisterna. E aquelas crianças começaram, aleluia, a brincar no quintal quando, de repente, a criança mais nova, o caçula de quatro anos, caiu na cisterna. O filho mais velho começou a gritar no quintal todo. Chamou o vizinho e o vizinho para um loucuro. O meu irmão caiu no poço. Ele foi ver a criança que já tinha desaparecido. A criança tinha morrido afogado. Aquele homem cai correndo para a igreja. Quando chega lá, toca o irmão orando de joelho junto com a igreja. Quando ele chega lá e fala assim, meu irmão, teu filho morrendo afogado. Ela fala assim, quando eu sair daqui, quando eu acabar de orar, eu voltarei para casa. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu saí da minha casa, eu entreguei a minha família na mão de Deus. Eu estou aqui, eu não estou vaciando. Eu estou aqui, eu não estou começando. Eu não estou fofocado. Eu estou aqui, ó, pra Deus. Quando eu acabo oração, o irmão sai correndo para casa. Ela chega na frente da casa e vê uma multidão de bombeiros, ambulância, polícia, aquela multidão acusando. Lá vem a crente assassina, enquanto ela estava na igreja, se encontrando com o pastor dela. O filho dele morreu aqui, porque o povo não sabe acusar. Ela não ligou para a crítica, presbítero, entrou, quando chega no quintal da casa dela, outra multidão. Tentando pegar o filho dela do poço. Ela fala, sai. Ela viu para o lado, viu um balde, viu uma corda. Falou, varão, pega o balde. Pega essa corda. Amarra e joga no poço, porque eu creio que o meu filho vai sair daqui mesmo. Começa a dar glória, começa a dar glória. O irmão começa, aleluia, a jogar a corda. Joga a corda a primeira vez. Te prepara para dar um pulo dessa cadeira. Ela joga a corda, ele joga a corda pela primeira vez. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o varão puxa a corda, o palde vem vazio. Começa a dar o desespero no coração da mãe. Satanás começa a assopar no ovinho dela. Ele perdeu. Ele já morreu. Eu me lembro de Pedro, quando viu Jesus, aleluia, atravessando o mar da Galileia, andando na água. Que ele falou, Senhor, é tu. Se for tu, me leve até o Senhor. Ele falou, vem Pedro. E a Bíblia diz que ele dá passos na água. Mas de repente o vento assopou no seu ouvido. Ele começa a ter, aleluia. Ele começa a perder a fé. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. Aquela mulher começou a se afundar em lágrimas. Nasce o pecado a mal. O diabo diz que ele não vai conseguir. Tu não vai conseguir. Ela se ajoelhou diante de Deus. Lá estive a terra da casa de Deus. Ela ligou pra Jeová na hora. Presbito, como é que tu vai ligar pra Deus? Eu vou lhe dar o número agora. Eu vou lhe dar o número agora. Eu vou lhe dar o número agora. Ela ligou. E o número é 33, 3 do livro de Jeremias. Clama a mim e eu estou deixei. Almoçar-te. Coisas grandes e ocultas. Que só Deus sabe. Ela começou a orar. Pai, quando eu saí daqui. Eu entreguei meus filhos nas tuas mãos. E me derraçou. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Perdão, meu filho. Tu dissete que tu ia, aleluia, proteger. Eu não aceito. Aleluia. Ela se levantou como eu estou aqui. Como cheio de ousadia. Olhou para o presbítero, para o barantá, como ele se joga o balde. Aleluia. Ele jogou o balde. Quem é pescador aqui dá glória a Deus. O cara jogou o balde que ele puxou. Bastou. Ele sentiu aquele peso. Aquele homem começa a entrar em mistério com Deus. Ele começa a dar um passo para a direita. Ele começa a dar um passo para a esquerda. Tem uns no intercostal que não vai na tela. Tem outros que vão do lado dançar por roupa. Tem outros que não roubiam o poder. Ele começou a sentir a deseza de Deus. Ele foi puxando o balde. Ele foi puxando o balde. Ele foi puxando o balde. E a mãe deu glória a Deus. Quando chega na boca do poço. A criança vem abraçada no balde. E ela fala assim. Mamãe. 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 Joga o balde de novo. Porque o homem que troca. Tá lá embaixo. Ele tava lá. Ele tava lá em nós. Ele estava protegendo a criança. Ele devolveu. Ele ressuscitou. Deus tá ressuscitando os teus projetos. Deus tá ressuscitando. 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 Te vejo na tua cama de madrugada. Deus tá ressuscitando. Pedindo o que não, dizendo que não aguenta mais Dizendo o Senhor, toma essa causa, porque eu não aguento mais Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite Ele está enxuprando a tua lágrima Ele está dizendo assim para ti, Senhor, aleluia Diga, Senhor, não temas, porque Ele é contínuo Ele pega com a tua mão direita e só te diz assim Marcha na minha presença, marcha, porque tu vai ver O que eu vou fazer contigo, eu vou tirar de lá E vou matar, aleluia, para ser o pregador da vaga Ataca, olhe as micas sobre ela Vou fazer pregador Vou fazer pregador Pode preparar o palito Pode preparar Pode preparar Glória Louvado seja o nome do Senhor Jesus Quem está feliz, não glória a Deus Glória a Deus Quem está feliz, não glória a Deus Glória a Deus Só quem está sentindo, você vai dar um abraço Só quem crê na promessa da glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Peço para os irmãos agora Me adotarem em oração Você chegar na sua casa Dobrar O seu joelho no chão Olhe pelo pastor Alain e a família Tiago Henrique Linda Pedro João Tenho certeza Que Deus Vai fazer o sonho adorar tua vida Glória a Deus Nos adote Levanta tua mão direita Levanta tua mão esquerda Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és Santo Santo Eu sei poder Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Sonho 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 A salva a Jesus A salva a Jesus Eu venho aqui nessa noite Que ainda não aceitou a Jesus Como seu único e suficiente Salvador Você está dizendo assim Pastor Eu tenho um problema Mas não estou passando O que muita gente está passando Eu nem como o Senhor está passando E eu vi que esse Deus Que não existe O que é o Deus verdadeiro É o pilar de nossas vidas Eu quero aceitar Ele não se Algo a pouco que eu vou Olhando aqui pela tua vida Só quem não quer aceitar Jesus Agora É o pilar de nossa Você que não é morrer Que tem uma pessoa atual A Jesus Tem mais alguém que não é evangelista Que quer aceitar Jesus Dá um sinal com a tua mão Deus vai mudar a tua história A raça Tem mais alguém aí Que quer aceitar Jesus Não 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 Vem a caramba lá Olha o tamanho desse homem Satanás está agoniado agora Está falando Burgundadá no inferno Porque perdeu O soldado Esse guerreiro Vai abalar os quatro cantos Aleluia Que é este planeta Precando a sua Quem quer dar um glória a Deus Pode? Eu quero te dizer Meu amado Que você fez a melhor escolha Da sua vida Bom não dizer Não é fácil Mas permaneça fiel Porque você vai receber A pedra e a branca Com teu ovo no mundo Amém? Estrena a mão pra cá Todo mundo Fecha teu olho E repete o que eu vou dizer Diga Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Eu te aceito Eu te aceito Como o único Como o meu único O suficiente O suficiente Salvador Salvador Escreve o meu nome Escreve o meu nome O livro da vida O livro da vida Lança por terra Lança por terra Todos os meus pecados Todos os meus pecados E lava com teu sangue E lava com teu sangue E entre com teu Espírito Santo Em nome de Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Você A mão pra cá Diga a igreja Diga a nós Diga a nós Como igreja do Senhor Com igreja do Senhor Concordamos com essa oração E ligamos agora Na terra e no céu Aplausos a Jesus E dão glória a Deus Olha o papo da tua família Essa é a palavra família Eu não sei como é aqui Perguntando o teu telefone E começa a cuidar Aplausos a Jesus Glória a Deus Agora os irmãos entenderam O porquê daquele versículo De Apocalipse É o Espírito Santo De Deus que se faz Presente neste lugar Glória a Deus Deus tem os meios Dele trabalhar Glória a Deus Estamos felizes Porque A Bíblia diz Que quando um pecador Se arrepende A festa no céu Para Deus Uma alma vale mais Do que o mundo todo Para Ele E pode ter certeza Que a alegria do céu É grande nesse momento Amém Glória a Deus Podem se assentar A Bíblia diz A Bíblia diz A Bíblia diz